Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E grisada é o seguinte, eu sei que faz muito, muito tempo que a Double Pump foi removida aí do Fortnite Battle Royale A tática da Double Pump, né? Pra quem não sabe o que eu estou falando, pra quem começou a jogar Fortnite depois, da época aí da Double Pump Quando você conseguia usar duas Pump, duas espingardas Pump na sua mochila, certo? Você dava um tiro com uma espingarda, trocava e dava tiro com a outra Porém, você fazia isso em uma velocidade muito, muito rápida, tá ligado? Ou seja, todo mundo sabe que a Pump dá mais dano que a espingarda tática, certo? Mas a tática é muito mais rápida que a Pump, né? Deixar mais equilibrado aí as armas Porém, na época tinha esse bug da Double Pump, onde você conseguia dar tiros com a Pump muito rápido Ou seja, mais dano e mais velocidade Eu lembro que naquela época, quem dominava essa tática aí da Double Pump Era muito superior a outros jogadores Eu lembro até de ver, tipo, streams assim que jogava só com rifle, duas Pump e cura, tá ligado? Não jogava com mais nada, apenas rifle e Double Pump E ganhava o jogo muito fácil, mano Porque realmente, quem dominava essa técnica da Double Pump Era muito superior a outros jogadores Essa tática da Double Pump ficou um bom tempo no jogo E eu lembro que conforme o tempo foi passando No começo do jogo, ninguém falava sobre isso Porque era meio desconhecido, né? Quando o jogo começou a ficar um pouco mais popular aí Por fevereiro, março desse ano O pessoal começou a se incomodar já com essa técnica da Double Pump Principalmente jogadores mais novos, né? Que estavam começando a jogar Viam que o pessoal estava usando isso E era muito bom e matava muito rápido, tá ligado? E por isso a comunidade naquela época foi ficando muito dividida A Double Pump sempre foi meio que um tabu na comunidade, tá ligado? Metade gostava, metade odiava Era uma parada que dividia bastante a comunidade Eu lembro que quando eu comecei a jogar de Double Pump Quando eu comecei a ficar bom de Double Pump Eles acabaram removendo ela do jogo, né? Mas eu não reclamei, mano Porque realmente faz sentido eles terem removido a Double Pump do jogo E como eu disse, muita gente até nos vídeos recentes Viam me perguntar a respeito da Double Pump E olhem só, mano Recentemente um usuário no Twitter Perguntou para um membro da Epic Games O Cian Helminton, acho que é assim que se fala Não sei, se a Double Pump iria retornar ao jogo ou não, né? E ele disse o seguinte Que eles não tem planos aí para trazer de volta a Double Pump ao jogo no momento Mas é muito, muito improvável que eles retornem a Double Pump no jogo, tá? Porque já faz muitos meses que ela foi removida Eu lembro que depois de um tempo o pessoal começou a usar Double Heavy também, né? Mas depois veio aquela parada daquele tempo de dar o tiro da Espingarda O que tornou essa tática inútil, né? Hoje em dia não existe mais Double Pump ou Double Heavy ou Double Tática Seja lá, Double que for aí, não existe mais no jogo E eu não vejo motivo da comunidade querer trazer a Double Pump de volta Eu sei que quando ela foi removida no jogo Muita gente está reclamando, né? Porque recém removida, o pessoal gostava de usar Eu mesmo, né? Usava muito quando ela foi removida E eu tive que me acostumar com o jogo, tá ligado? Jogar com outras armas Reaprender um outro estilo de jogo E eu sei que no começo muita gente reclamou Mas depois, com o tempo que foi passando O pessoal acabou esquecendo um pouco isso Mas mesmo assim tem gente que quer que ela retorne ao jogo E, mano, não tem motivo para ela retornar ao jogo, tá? Porque depois que ela foi removida Muitas Espingardas chegaram no jogo, né? Outras armas E você tem outros estilos para jogar Não precisa jogar de Double Pump Você tem mil maneiras de jogar aí com as armas no jogo E eu lembro que na época muita gente falava Do pessoal que jogava de Double Pump Que quando ela fosse removida O pessoal não ia mais conseguir jogar e tudo mais E não mudou nada, mano O pessoal que jogava bem de Double Pump Continuou jogando bem com outras armas Meio que não mudou nada no jogo Só foi removida a tática da Double Pump E o pessoal começou a usar mais Bazooka Sniper Outras armas que acabava deixando de lado Submetralhadoras também, né? E eu acho que isso foi muito bom para o jogo A minha opinião, né? No começo, lá, quando ela foi removida Eu estava meio em dúvida se tinha sido bom ou não Mas com o tempo que foi passando Eu percebi que a remoção da Double Pump Foi bem útil E que não fazia sentido ela estar no jogo, tá? Então, esclarecendo para o pessoal Que pensa que a Double Pump vai voltar É muito, muito impossível que ela volte, tá? Mas eu sei que o pessoal já está acostumado Com outros estilos de jogo Então não tem por que ficar chorando agora, né? Depois de muito tempo aí Que ela foi removida Às vezes dá, assim, aquela saudadezinha Mas é uma coisa do momento Eu sei que vocês têm que compreender, né? A decisão da Epic Games Mesmo assim, comente aí embaixo Se você jogava de Double Pump na época Se você era o craque da Double Pump Comente aí, né? Se você sente saudades aí Desse bug, né? Dessa tática aí da Double Pump E, mano, os outros assuntos É sobre essa treta Entre o tomate e o hamburgão Aí no mapa do Fortnite Battle Royale Para quem não sabe Lá no Bosque Gorduroso O restaurante do hamburgão foi fechado Por causa de uma sabotagem do tomate, tá ligado? O tomate foi lá Jogou inseto E foi fechado o hamburgão Tomate sacana, né? Uma sacanagem do tomatão E logo depois disso Apareceu um food truck do hamburgão Ou seja, o hamburgão Não desistiu aí Da sua franquia de hambúrguer Vou dizer assim Então atualmente Existem dois food trucks O do tomate e do hambúrguer E eles estão sem local fixo, né? Porque o tomate Tinha lá na cidade os tomates E depois Chegou o templo lá, né? Não existe mais restaurante do tomate Lá na cidade E agora, né? Do hamburgão O tomate foi lá e sabotou Para tirar a concorrência aí do mapa Mas, mano Recentemente Os dois food trucks Que se encontravam lá no bosque Grandoroso Estão agora naquele campo de futebol Próximo de Torres Tortas Aquele campo lá Que está coberto, tá ligado? Eu acho que eles estão procurando Um local fixo Para instalar o restaurante Talvez meio que Se iniciou uma treta entre os dois Para ver quem acha o lugar primeiro Se o tomate vai se instalar em um local fixo Ou o hambúrguer Porque eles estão indo Na mesma direção Pode ser que daqui a algum tempo Os dois, né? Encontrem um local fixo E eles fiquem em outros locais, né? Não na cidade dos tomates Nem também no bosque gorduroso Vou dar um exemplo aqui Pode ser que o food truck Do hambúrguão Se instale ali Sei lá Lá no parque agradável, tá ligado? É só uma teoria Mas eu estou gostando muito Dessa mini história Entre o hambúrguer e o tomate É meio que Uma mini história mesmo, né? Super secundária Dentro do mapa E o que eu acho mais da hora É que está tendo atualização recente A respeito dessa mini história Semana retrasada Apareceu o food truck do tomate Lá na cidade do bosque gorduroso Depois o restaurante do hambúrguer Foi fechado Depois surgiu, né? O food truck do hambúrguer E agora eles estão Pelo jeito numa corrida aí Frenética Para ver quem acha o local primeiro E, manos Não deixem de comentar aí embaixo Qual o time que você está torcendo O time do hambúrguer Ou o time do tomate Pelo que eu vi no vídeo passado Que eu fiz a respeito dessa treta O pessoal está torcendo mais Para o hambúrguão, né? Eu quero ver o time do tomate Em força aí Nos comentários Mas bom, galera A última notícia de hoje É a respeito do Xbox One Para quem não sabe Em setembro desse ano Há dois meses atrás Eles anunciaram o suporte A teclado e mouse nativos aí Para a plataforma E ontem A Microsoft confirmou Que chegará Essa parada do suporte A teclado e mouse No Fortnite Battle Royale Nessa próxima semana Olhem só O que o programador da Microsoft Disse no Twitter ontem O Larry Ribi Sei lá como é que se fala Ele falou que o suporte A teclado e mouse Chegarão aí ao Fortnite Ao longo dessa próxima semana Manos O que é uma notícia Muito boa E não Para os espertinhos Que estão achando Que vão jogar de mouse e teclado Contra pessoal do controle Isso não vai acontecer Pelo menos no Fortnite Já que o Fortnite Já que o Fortnite tem um sistema De apenas periféricos No controle Eu já falei em muitos vídeos Que eu sei que tem muita gente De controle Que joga a nível Do pessoal teclado e mouse Mas de certa forma Sim né A maior parte dos players De alto nível Jogam no teclado e mouse Então é um fato Tá ligado Mas o pessoal que joga No controle Como eu disse Não precisa desanimar Porque vão continuar jogando Com o pessoal que joga No controle Beleza? E a Microsoft Também se uniu A Razer Para introduzir O mouse e teclado Mecânico Sem fio Compatível Com o console Xbox One Então manos É bem possível Que essa parada Do teclado e mouse No Xbox One Chegue no Fortnite Entre o dia 14 E 15 De novembro Desse ano Nessa semana ainda Então fiquem ligados Para o pessoal Que joga no Xbox One Se você conhece Alguém que joga Mande esse vídeo Para ele Para ele ficar sabendo Que em breve Teremos o suporte De teclado e mouse Do Xbox One No Fortnite Battle Royale E essa parada De teclado e mouse Nos consoles Também né Como eu falei Do Double Pump É meio que um tabu O pessoal que joga Jogava no PS4 Uma vez Porque hoje em dia Não existe mais esse problema Jogava no controle Mas também jogava junto Com o pessoal Que jogava no teclado e mouse No PS4 Tá ligado? Tinha essa discussão Da comunidade Eu como sou um player De computador Eu não sei opinar Sobre isso Se quem está certo Quem está errado Eu acho que cada um Tem sua opinião Mas eu sei que dá Uma discórdia tremenda Nos grupos de Facebook O pessoal às vezes Compartilhava vídeo Jogando no mouse Teclado No console E o pessoal Caia em cima Matando Tá ligado? Só que naquela época Não existia Essa parada De somente o pessoal Do mesmo periférico Joga junto na partida Ou seja Se eu jogava Se eu jogava no teclado Eu jogava no teclado e mouse Eu jogava junto Com o pessoal Que jogava no controle Deixando a partida Um pouco menos Equilibrada Mas hoje em dia Felizmente Existe um sistema De matchmaking Por periféricos Então a comunidade Já está estabilizada Nesse quesito Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você quiser me apoiar Na loja de itens do jogo Tem a opção A apoiar um criador E digitando meu nick BKS Vagabres Assim como está aí na tela Você estará me apoiando Muito, muito mesmo E você não perde nada E eu ficaria muito grato Com a sua ajuda Beleza mano Comente aí embaixo O que você achou Dessa parada do suporte A teclada e mouse No Xbox One E mande esse vídeo Para o seu amigo Que joga no Xbox Ou se você conhece alguém Que também joga no Xbox E também para aquele seu amigo Que adorava jogar De Double Pump Para ele ficar sabendo Que é bem improvável Que ela volte ao jogo E também para você Comentar a respeito Da treta do tomate E do hamburgão O que vai dar Nessa treta Dessa mini história Aí no mapa Não sei mano Deixei sua teoria Aí embaixo Mas então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui